salve amigos bem vindo ao canal vivendo cabelhas aqui é Mauro Rezende falando hoje vou dar sequência no vídeo anterior aqui fazendo a limpeza naquele apiário da tentativa de furto né das colmeias perdi algumas aqui que deixaram essas espumas na entrada e fez o sofocamento de uma das colônias já tinha poucas aqui pretendo não colocar mais por enquanto então tô fazendo a limpeza aí do desse apiário fazendo a roçada e com a roçadeira as abelhas são bem mansas são abelhas selecionadas por mim a prole F1 aí o capim na caixa ela não fazem nada tão tranquilamente já deu uma fumaça uns 10 minutos antes claro deixe elas se encher bastante de mel e tô fazendo apenas a roçada sem abertura de caixa antes da abertura das colônias então isso aí que deve ser feito quando você quer fazer a limpeza e com abelhas mansas é bem mais fácil elas são mansas mas não são tão bobas assim vocês viram ali que tem abelhas na caixa então tô fazendo essa roçada aí tranquilamente a fumaça é o mínimo possível ali vocês veem que nem estão usando muita fumaça tranquilo tranquilo com abelhas mansas é bem mais fácil como eu disso é ou a parte que a a caixa caiu da outra vez que tentaram levar vocês viram no vídeo anterior já tinha mostrado esse furinho aí nessa colônia 29 tá vendo entra na abelha aí tranquilamente já peço a vocês que gostaram do vídeo deixar aquele like se inscrever no canal que não é inscrito e ativar o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo o like é bem importante amigos para vocês não perder as notificações do canal que o like vai fazer a indicação dos futuros vídeos para vocês do canal é claro então é muito importante esse like ajuda muito muito mesmo canal eu faço continuando a roçada podem ver que o capim também alta chovendo já aqui deu um período da chuva já roçando tranquilamente podem ver que não tem nenhuma beira vindo na câmera nem na roçadeira nem nada eu vou fazer uma coisa aí mais pra frente que eu não consigo vocês fazerem com abelhas que vocês não conhecem que as abelhas eu conheço pode ver que tem três ali com duas melgueiras todos os três também cheio de abelhas só a última lá que não está tão forte aquela que caiu ficou tombada vários dias se lembram que ficou tombada lá o poncho que salvou né o plástico que salvou aí eu tranquilamente para o tempo tem abelha na colônia então essa é a vantagem de lidar com abelhas mansas você pode roçar pode capinar e depois fazer isso aí não aconselho fazer isso jamais com africana nem se você não tiver experiência com as abelhas aí terminei a roçada limpo só em volta o suficiente ali as abelhas saindo ali pode ver que a mesma não tem montagem não tem corte nesse pedaço do vídeo se tiver algum corte não vai ser nessa parte e aí sem a parte de cima claro sabendo que não tinha abelha nenhuma batendo na máscara pode fazer esse processo aí com a experiência de anos e anos de lida com esse tipo de abelha então mais uma vez não aconselho vocês fazerem isso com abelhas que você não seja não conhece senão sendo apicultor principalmente tem que ser apicultor experiente para poder fazer esse tipo de manejo então agora vou fazer a procedência da abertura das colônia mostrar que realmente tem abelhas aí essa aí aquela que tombou que eles tentaram levar não conseguiram colar no meio do mato dando uma fumacinha aí agora já coloquei novamente a mar agora a hora que se é é acontecer de tá sem a máscara pode vir em cima que tá você tá abrindo a colônia o capim aí tá abrindo a colônia então elas vão ficar mais aqui foi o que aconteceu quando o meleiro tentou levar a colônia caiu o praxe escorregou abril provavelmente ele não tinha dado fumaça e abelha foi tudo em cima elas vão mesmo essa melgueira tá com um pouquinho abelha por ter trocado a rainha perdida rainha eu ter colocado outra rainha ainda tem abelha ainda pode ver tem a beleza é mais fraquinha das três tão forte ali e eu vou tirar as melgueira para dar uma olhada se a rainha foi aceita tá com um poncho ali ainda para isolar o calor lá do ninho das melgueira uma parte por cima da parte que estava com mais cria sair com a melgueira que eu dei com cera violada já tinha dado antes de eles tentarem roubar e atrasou tudo nem puxou pode ver que elas nem puxaram essa essa melgueira de cima e estava lotada de abelha e deu uma sentida boa e até descolou a cera ali pelo tombo lá descolou a cera ficou dobrada deu uma arrumadinha ali que tirar um pedacinho aí tirando já a outra melgueira elas estão começando a voltar para essa melgueira aí o passo o prático está ali para ajudar a isolar o calor é o poncho né que eu sempre uso eu usei só uma parte porque já está quente né mês de outubro já está bem quente não tem tanta necessidade do uso assim do poncho nos meses mais quente mas eu sempre deixo a abelha mansa deixe para poder dar uma ajuda quando elas tiverem já totalmente ocupada melgueira eu não preciso mais colocar ele essa colônia como sentiu bastante a tentativa de furto ficou de de boca para cima tomando chuva vários dias sentiu muito trocou rainha eu como vi que estava cheio de realeira coloquei uma rainha que eu tinha trago para substituir uma outra é mas tem bastante abelha unita novamente todo completo de abelha vocês veem que não é armação tem abelha realmente aí onde eu rocei aí a galinha da rainha nova que eu introduzi perdi uma rainha tive que usar uma outra como de sorte eu tinha trago para trocar da colônia exatamente a colônia que eu perdi aqui ela que estava mais fraquinha que eles deixaram tampado e não conseguiu respirar então foi isso que aconteceu fiz a troca dessa rainha vamos ver se já tem postura até em 20 dias que eu introduzi essa rainha então se elas tiverem aceito provavelmente vai ter postura ovos e larvas e não vai ter realeiras e foi o que aconteceu ela foi aceita não tinha mais nenhuma realeira tinha destruído todas antes aí postura perfeita já de 20 dias de postura a galinha vazia já solta bastante tempo essa postura já é dessa nova rainha pode ver que o fenomônio dela já domina totalmente a colônia não é mais sintoma de colônia orfanada que fica mais agressiva a galinha vazia tem mais nada deixei o processo que eu faço um pouco um pedacinho de fita crepe no no tubo ali para ajudar demorar um pouquinho mais a soltar ea postura perfeita os sete quadros mais ou menos de postura já chegando no oitavo lá vou sacar oitavo para vocês verem que ela está abrindo a roda de postura agora no oitavo ali já estava cheio de mel provavelmente elas vão retirando mel subindo esse mel para os favos da melgueira e a rainha vai fazendo foto na postura de uma fumaça bem pouquinho mesmo se pode ver com a fumaça por cima não do fumaça jogando lá para dentro a galera faz ela abrir na área de postura aí ela pode ver que ela fica um pouquinho mais agitada então se for uma pessoa não preparada aí cheio de ovos e larvas em volta uma pessoa não preparada não experiente para lidar com abelha ela não é boba também de deixar o cara levar assim de graça sem tomar nenhuma ferroada aí coloquei o ponto da mesma forma só metade deixando cinco quadros cobertos onde tem mais que deixando cinco tem mais cria com a circulação de arvo retornar com as melgueiras ela está crescendo bem rápido bem rápido seja tem 15 dias que eu fiz ela já está ocupando bastante a melgueira já tem quase dois meses que foi essa tentativa de furto eu vou editando os vídeos que conforme é chega nos dias que eu estou vendo vídeo só sexta agora porque estou na produção de rainhas retornando a segunda melgueira isso que é bom uso do poncho você não perde caloria já pronta o tempo está nubrado podem ver que esse dia estava nubrado o tempo mas não tão atacando eu não tem abelha na máscara terminei ali o manejo não tem abelha nenhuma atacando a máscara que maravilha tranquilo 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 quase não usa fumaça lá mesmo papiário mesmo local fiz a troca dos cavaletes o capim já está bem alta lá não dá mais para ver a estrada já não tem mais visão da estrada para cá o mato subiu bem essa já é outra colônia 41 já está puxando mel a sair para a primeira melgueira sair não sentiu tanto a bagunça que eles fizeram mas uma fumacinha de leve sempre para cima nunca para dentro da caixa retirando essas melgueira para dar uma olhada como é que está a postura da rainha já está subindo é para melgueira costocando néctar né mel verde é bastante néctar eu gosto sempre duas melgueiras quando a colônia está forte não tem problema se introduzir uma depois mais uma deixar as duas é bastante néctar eu gosto sempre deixar duas néctar elas construindo já o falvo na barra de cima ali ó aquela parte branquinha sinal que a gente já vão começar a subir para segunda melgueira essa vantagem deixar duas ela constrói uma já sobe para segunda direto já enche as duas coisas é bem mansa tranquila não é aquela abelha boba bobo bobo se abrir a caixa sem preparar ela vai deixar você trabalhar não vai deixar então isso sempre ressalto é mansa mas não é gatinha não é bobo pode deixar levar tanto que o cara não conseguiu levar essa melgueira já tá pesadinha eu vou fazer uma revisãozinha rapidinho nisso aí também tá com ponta sai já é uma mais italiana né mas é um prole mais italianizada o poncho tá ali também metade metade da mesma forma que eu deixei no outro lá e seja eu vou tirar porque já ocupar a primeira melgueira já posso fazer a remoção total do poncho e voltar com as duas melgueiras sem um poncho a tela escuridora com moldura então tá aí as abelhas salvas só perdi uma mesmo e uma rainha que eu tive que trocar lá então tá tranquilo vou fazer a retirada de um favo também para conferir a postura dessa rainha rapidamente quando for fazer colheita não precisar fazer isso são quadro novo que eu dei de cera velada elas puxaram pode ver que puxou e ainda tem uma barra boa de mel é o favo novinho coisa linda e postura linda aí pode ver que elas ficam um pouquinho mais agitado então se manejar errado vai tomar pregada delas elas têm ferrão e vão usar podem ter certeza que vão usar então é uma abelha tranquila de lidar não fica correndo atrás toda a vida mas que também não deixa de graça se for manejada da forma errada tentar mexer nela sem fumaça abelha que é manejável com fumaça e retornando a primeira melgueira novamente podem ver que tem bastante abelha bastante abelha sabendo trabalhar até para fazer a roçada como eu fiz sem trabalho nenhum botando a segunda melgueira novamente sem problema nenhum a casa ali é próxima bem próxima mesmo se ficaram preocupado mas a casa é muito próxima tanto que no dia que tentaram esse cachorro deu em cima provavelmente quando eles viram que a casa da próxima correram então é o final do manejo pouquíssimas abelhas aí voando aí elas bem pra fora já precisa ver que tinha abelha mesmo então esse foi o vídeo de hoje amigos espero que tenham gostado o dia no brado pronto é um gostado um forte abraço a todos não esquece o like inscrever no canal aí que não é inscrito e deixar aquele sininho da notificação sempre ativado é isso aí galera até a próxima fique com deus tamo junto e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri